34º Batalhão, canão arrumado, é lá no bairro João Piero, várias peças de carros furtados, um esquema desmantelado pela polícia militar, a casa caiu, você adora a impiedade, movimentando Suzana Vieira, Suzania Vieira, você tá aí no olho do furacão minha filha, a casa caiu, boa tarde. Oi Renato, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos assistem, pois é Renato, eu tô aqui no 34º Batalhão, aqui ao meu lado está o Tenente Inácio, na verdade começou da seguinte forma, Renato, um policial veterano aqui da corporação foi vítima de furto, ele passou então a fiscalizar, a monitorar este veículo, então hoje pela manhã a polícia conseguiu prender os dois criminosos, que tem uma vasta ficha criminal, um de 31 e outro de 27 anos, mas quem vai dar mais detalhes pra gente a respeito desta prisão e também desta apreensão é o Tenente Inácio que tá aqui ao meu lado. Tenente, obrigada pela participação aqui ao vivo conosco, então foi um policial veterano que começou a monitorar este veículo e hoje eles conseguiram prender esses dois criminosos, tem uma vasta ficha criminal. Exatamente, este militar foi furtado há cerca de uns 10 dias atrás, né, e ele conseguiu algumas imagens que, onde ele verificou que um dos autores que subtraiu inclusive algumas munições e um carregador dele, adentrou este veículo. De posse dessas imagens ele conseguiu, ele continuou monitorando este veículo através das nossas câmaras de segurança, viu que esse veículo passava mais ou menos no mesmo horário, no anel rodoviário. Na data de hoje ele conseguiu visualizar o veículo e ligou 190, a hora que ele visualizou esse veículo, ele conseguiu visualizar ele adentrando dentro de uma residência, dessa forma ele acionou a gente. Já sabendo desse histórico e é, sendo que é próximo aglomerado lá, nós montamos uma operação pra cercar o local e no momento que o militar aqui, 34, subiu o muro pra ver o que que tava dentro desse galpão, né, conseguiu ver um desses autores com um step na mão tentando levar o material pra dentro de um cômodo. O que que foi apreendido? Isso aqui tudo, né, conta pra gente, Tenei. Foram, são diversos steps de veículo automóvel, de caminhonete, material centralino que eles utilizavam também pra simular quando eles tinham oportunidade, eles levavam até o veículo. dentro do veículo foi localizado uma arma de fogo, depois o indiligente, na residência do outro, a gente localizou mais material, bem como outra arma de fogo e como você bem diz, já são pessoas que já possuem esse histórico dessa modalidade criminosa já há um grande tempo já. A gente vê ali, inclusive, eu pedi o Emerton pra mostrar pra vocês um equipamento que parece um ultrassom, né, um equipamento de estética, né, de clínica de estética, inclusive um equipamento caro. Isso, equipamento caro que eles utilizam, que eles levam dentro do veículo, vê o que eles, às vezes, interessam e não interessam, vai levando e vai subtraindo aí, dando prejuízo pros outros na rua. Agora os dois estão presos, né, como a gente disse, um de 31, um de 27 anos. O carro, inclusive, você me disse que o carro eles compraram, né, o carro até então não tem nada errado, não é fruto de furto. Isso, os dois estão presos, o veículo não possui nenhum impedimento ainda criminal administrativo, né, eles pagaram aí, segundo eles, 12 mil pro veículo e, como eles utilizam a gíria aí, iria virar tumulto, né. Na hora que o veículo, o banco fosse tomar, eles simplesmente deixariam esse veículo de lado e tentarem arrumar outro veículo aí. Tenente, e como você disse, tem uma faixa ficha criminal. Quais são essas passagens? Dá pra falar? Eles têm ocorrência de furto de interior de veículo, estepe, outros materiais, bem como tem histórico já de furto do próprio veículo, veículo de pequeno porte, veículo de maior porte aí, caminhonete, né, no bairro Buriti, Sagrada Família, região do Barreiro. Inclusive, um deles aí já é alvo de investigação da Polícia Civil, já com inquérito tem andamento, receptação, andava com veículos roubados e furtados também já. Ah, então, a modalidade criminosa que eles utilizam aí já é mais ou menos a mesma. E aí, Tenente, obrigada pela participação à Viva aqui conosco. Pois é, Renato, que bom, né? Mais dois criminosos aí na cadeia e a casa caiu. Voltamos com você e parabéns à Polícia Militar pelo belo trabalho. É isso aí, parabéns, Suzana Vieira, Tenente Inácio, Tático Móvel, 34º Batalhão Águia!